Só não é corno quem não gosta de mulher A nossa cor, a travesti é um poder Só não é corno quem não gosta de mulher Joga a mão em cima! Obrigado, povo! Esta é bem que nunca saiu aos meus corações Muito obrigado por tudo, povo! Façam-me por favor! Antes de que eu tenha um poder mais, não sei! Obrigado! A nossa cor, a travesti é um poder Só não é corno quem não gosta de mulher A nossa cor, a travesti é um poder Só não é corno quem não gosta de mulher E ele tem mulher E não é gago E o maior que é forte é o oceano A nossa cor, a travesti é um poder Só não é corno quem não gosta de mulher A nossa cor, a travesti é um poder 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 Só não é corno quem não gosta de mulher Qumma, a intimidade é um poder A nossa cor, a travesti é um poder A nossa cor, a travesti é um poder Eu tenho uma mulher, e sempre aqui, posso ter vales, mas só fui, a dança por mim, já dizia o qualquer, só não recorde que não conste de mulher, a dança por mim, já dizia o qualquer. Eu gostava de ver toda a gente que vai no ar, que vai terminar a paica, por ganhar um testamento maravilhoso. Recebam agora com um forte aplauso, todos os músicos fizeram esta primeira paica, um grande, grande pequeno.